Olá! Seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então vamos iniciar aqui o Astra Linux. Assista esses dois vídeos do Gnome Box e das informações do Astra para você ver como que eu baixei. Aqui você tecla F2 para mudar o idioma para o inglês. Iniciou a instalação. Eu adiantei bem o vídeo. Vamos escolher o idioma. Essa instalação, se você quiser sair dela, você vai no Go Back, Abortar a instalação. Então vamos continuar. Escolher português do Brasil. Continua. Configura os locais, ó. O teclado. Aceita a licença, né? Aqui embaixo, ó. Aí. Configura o teclado, ó. Detectando. Eu adiantei bastante a instalação, porque demora uns 15 minutos, viu? Pronto. Agora vamos digitar o nome, né? Eu vou pôr FETA e a senha. Continua. Bom, aqui só tem local. Vou deixar Moscou por enquanto, ó. Detectando os discos. Iniciando o particionador. Iniciando o particionador. Se você precisar de partições, tem esses vídeos aqui no canal. Você vai entender de partições. Eu vou usar o disco inteiro. Primeira opção. Você pode instalar a partição home separada, mas eu vou deixar assim. Então vamos lá, ó. Vai criar um swap e uma partição primária lá de 20 GB. Escrever as mudanças em discos. Já está instalando, ó. Aqui eu vou escolher o kernel 5.15. Está instalando o sistema básico. Configurando a PT. Aqui você escolhe mais softwares, ó. Eu vou deixar os que estão. E vou colocar também o desenvolvimento. Está instalando o software. Lembrando que essa distro é baseada no Deben 9. É a versão mais antiga, né? Eu já consegui a versão mais nova, viu? Instalando o Groob. Sim. Iniciar a partir do Groob. E informa o disco, né? No disco principal. Continuar. Instalando o Groob. Já instalou, está vendo? Certifique-se de tirar o pendrive, né? Mas eu tenho que tirar depois da máquina virtual. Pronto. Fazendo o login. Colocar o nome e a senha. Ah, o primeiro aparece assim. Deu certinho a instalação. Então, a gente continua no próximo vídeo, né? Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E assim, eu acho. Não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí